Música Bem vindos a mais Chopeado Prespecial E no programa de hoje eu quero falar sobre mais um lançamento da Editora 85 Uma editora que surgiu faz pouquíssimo tempo E ela vem chutando bundas, trazendo de volta vários personagens italianos Que estão sumidos das bancas e dos leitores Nem nas bancas, as bancas quase não existem mais, mas dos leitores brasileiros Começou com o Damper, já teve dois Teve o primeiro volume que corresponde à continuação do que foi lançado pela Mythos O segundo volume que corresponde às quatro primeiras edições que já foram lançadas pela Mythos Mas agora para os novos leitores E para os velhos leitores que querem manter o encadernado Está terminando agora, ou hoje ou amanhã Esse novo Catarse Ele vai conseguir lançar mais uma vez Trouxe Diabolique depois de vinte e tantos anos Sem a gente ter notícia E agora o próximo lançamento que já está na Amazon E já foi anunciado que o segundo volume vai estar sendo vendido a partir de dezembro É Mr. No O Mr. No, já falei sobre ele várias vezes É um personagem americano, mas que reside no Brasil nos anos 50 Principalmente na Amazônia Mas ele tem vários lugares Ele vive em vários lugares Essa história, por exemplo, se passa em Salvador E embora ele tenha várias edições inéditas no Brasil Foi publicado muito pouco, na verdade Por várias editoras e tal Eu já falei disso em outros vídeos Sempre se publicou as edições da série mensal do personagem Que terminou lá para 2005 São trezentos e tantos números, então tem bastante coisa para vir Em paralelo, na Itália Houve outras edições especiais E uma delas é a Mr. No Especial Que teve vinte edições Aqui no Brasil foi publicada uma A edição número quatro Na Texas Aventureiros número dois Eu já falei sobre ela Número dois ou três Eu já falei sobre ela num vídeo passado E a Editora 85 justamente vai trazer essa série especial São vinte volumes, então tem bastante coisa Dentro dessa série Numa das edições é um crossover com Martin Mister, se não me engano Isso vai demorar um pouco Mas já cria expectativa Nessa Mr. No Especial número um Intitulado Magia Negra O texto é do Guido Nonita O criador, na verdade é um pseudônimo do próprio Sérgio Bonelli Os desenhos é do Dizzo E a gente vai acompanhar uma aventura do Jerry Do Jerry Drake em Salvador Ele começa aproveitando as férias Ele conseguiu uma graninha para tirar um tempinho para ir para a praia Para a praia de Itapuã Aí ele é contratado por um americano que está procurando o seu filho Que desapareceu na selva Em algum lugar no Brasil Provavelmente ele morreu no rio Tapajós Para encontrar pistas do filho Ele vai numa sessão de um médium Que é americano, mas está vivendo no Brasil Durante a sessão do médium Ele é desmascarado Por um outro americano Que fica indo de lugar em lugar Desmascarando pessoas de má índole Que enganam as outras Com essa ideia bizarra de misticismo O cara é preso Mas justamente esse caçador de falsos místicos Contrata o Jerry para encontrar outros líderes religiosos Que enganam as pessoas com falsas promessas Falsas demonstrações de magia A primeira coisa que ele pede É para investigar as religiões de matriz africana Afro-brasileira Especificamente a Kibanda O Mr. No Ele se nega a investigar a Kibanda Dizendo ser uma vertente de magia negra Dessas várias religiões de matriz africana E resolve levar o cara Num ritual de catimbó O americano acaba criando uma confusão A dupla vai presa O americano na verdade ele é mais Ele tem suas influências Então logo ele acaba sendo solto E o Mr. No Fica umas duas semanas Na prisão esperando ser liberado Aí quem vai liberar ele é um advogado Da embaixada pedindo para procurar O caçador de médiums Porque o cara está desaparecido Já faz tempo Ele pode ter morrido ou não Não se sabe E oferece uma quantia bem gorda Bem interessante Para o Mr. No Se envolver nessa investigação Gostei bastante da história Principalmente de um subtexto De respeito a essas tradições religiosas Que a gente tem um Mr. No Sempre cético Cutucando qualquer crença ao sobrenatural Mas nesse caso Ele chega a dar uma explicação Sobre como funciona Essas religiões A ubanda, o candomblé Ou mesmo a quibanda Com um respeito bem interessante A descrença do Mr. No Acaba não se traduzindo como um desrespeito Como normalmente poderia acontecer Mas o texto do Nolita Ele vai ressaltar a ignorância do homem branco Desse europeu ou americano Mas esse ocidental Que se acha superior Invade a terra e a cultura das outras pessoas Querendo impor a sua verdade E a sua verdade não significa nada para as outras pessoas Eu acho que ele tem Nessa história em específico Que chama Magia Negra Ele tem um cuidado todo especial Para não ser Para não ser escroto Para não ser babaca Ele tem Ele é bem interessante Nesse ponto Gostei bastante do Mr. No Especial nº 1 Conta uma história Bastante Bem interessante Bem divertida Tem os elementos de sobrenatural Um elemento sobrenatural Que lembra mais o voodoo Mas isso também é um pouco Pelo meu desconhecimento Dessas religiões de matriz africana Que a gente tem no Brasil Ela funciona como uma cutucada Bem interessante Na nossa arrogância ocidental De matriz europeia Justamente Que domina grande parte da população Mas enfim As nossas verdades Não são as únicas verdades A gente não pode impor Que as nossas crenças Sejam Sejam A crença de todas as pessoas A arrogância Da colonização É o que está acabando Com a nossa Com a nossa própria sociedade Mas enfim É só um breve comentário Sobre a história de Mr. No Que Bem É um ótimo retorno Do personagem É bastante representativo E tem um subtexto Muito legal Magia Negra Tem Acho que está R$24,90 Pela Amazon Quem não comprou Na Naqueles combos Que teve Para a venda do Dampir Vale a pena Ir atrás Na Amazon Que é um É um personagem bem interessante Com uma história Bem legal Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem aqui Se vocês já leram Essa história Da Magia Negra Se não leram Gostam do Mr. No Não gostam do Mr. No E bem Curtam também O Chapé do Presto Lá no Facebook A gente se vê No próximo vídeo E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.